De ser balhotes, eu sou um tronco com sorte E levo uma rica vida Para além da feliz vela Trabalho a Manuela e amparo a Margarita Eu sou tão boa pessoa Que até Deus me perdoa Quando eu levo uma oração Eu tenho um grande bai-dade Em ser assumido à pade Nesta nova profissão Sou azeiteiro Deste meu porto tripeiro Ganho sempre bom dinheiro Tenho mais a conta do forno E assim chovendo Eu cá me vou arranjar-me doais Para agora me estou gerando Que o negócio já me torno Todos dizem mal de mim Porque ando vestido assim Que sou chupa, sou fuleiro Que já não tenho percoita Que põe por dentro de trabalho Ai, que teu acto de padeleiro Podem falar à vontade Com a minha verdade Que para mim está tudo bem Porque aqui neste negócio Há lugar bem mobile, sócio Onde é que ele está ? Daí por dentro a porta do trono, e assim chulando, eu cá me vou arranjando ai, para a moral, isto é um janeiro, e o meu sócio, traz retorno, lá, 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 e assim chulando, eu cá me vou arranjando ai, para a moral, isto é um janeiro, e o negócio, traz retorno.